Música Uma equipe da Polícia Militar da cidade de Alto Alegre do Maranhão, o vigésimo terceiro batalhão da Polícia Militar, apresentou o Gabriel. De acordo com as informações que foram repassadas para a guarnição, o Gabriel é suspeito de ter cometido um assalto e a vítima teria reagido ao encontrar o Gabriel pelas ruas da cidade de Alto Alegre, mas aqui na delegacia nós conversamos com o suspeito e ele diz ser inocente de toda essa situação. A guarnição em si precisou ter que levar ele até a cidade de Peritoró para que ele recebesse atendimentos médicos, uma vez que o mesmo acabou tendo vários ferimentos pelo corpo. Música 23º Batalhão da Polícia Militar, o rapaz está sendo conduzido aqui nesse momento. Foi o que houve lá, guerreiro? Eu tenho que dizer que o rapaz está me confundindo com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Se eu estivesse devendo ele, eu tinha corrido na hora que o rapaz chegou e me convidou para sair do local. Se eu estivesse devendo, eu tinha saído. Você está sendo acusado de quê? O rapaz está me acusando aí de um assalto aí, de um roubo aí, eu acho que de celular, eu acho. Eu acho que sim. Só de celular, né? Celular. Ele está enganado e não era eu. Eu afirmo com toda certeza. Se fosse eu, eu tinha corrido o local, eu tinha abandonado o local lá, tinha ido embora. Mas não fui eu. Você já foi preso a morrer? Eu não preciso disso, foi por causa de briga. Por causa de briga? Por causa de briga. Outra situação não? Outra situação não. Eu não preciso desse tipo de coisa não, senhor. Está lá meu pai lá, meu pai vai ver essa reportagem aí, minha mãe também. Está lá, todos os dois moram em Alta Alegre, lá em Alta Alegre. Trabalha com quem lá? Eu sou autônomo, eu vendo cosméticos. Cosméticos, né? Sou, 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 sou vendedor ambulante. No momento que aconteceu essas agressões, você estava onde? Estava na, eu ia parando na lanchonete, lá na rua do comércio. Estava de moto? Estava de moto, ele peitou em mim, estava com um colega meu, pediu uma carona para mim. E aí? Quem foi que fez isso aí contigo aí? Ah, rapaz, um rapaz, não conheço ele, não. Foi só um rapaz ou foi mais pessoa? Foi um rapaz lá, que peitou em mim lá com o carro, e está me acusando de eu ter roubado ele, sendo que não fui eu. Agora só que esse constrangimento que eu estou passando, bem que sim, hoje, vai ficar assim, não. O teu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel, o mesmo? Gabriel, eu não tenho passagem nenhuma por polícia, negócio de roubo, essas coisas, eu tenho por causa de briga, porque às vezes eu sou um pouco agressivo, mas hoje ele me agrediu, eu não reagir, para mim estar no meu direito, estou aqui, estou no meu direito, estou, só Deus sabe o tamanho do meu ódio que eu estou aqui dele, sendo que eu não estou errado e ele está me acusando. Além dele te acusar, foi ele que... Foi ele que me agrediu, foi ele que me agrediu, foi ele que me agrediu. Ele estava de quê? Estava de carro, ele estava de carro. Gabriel, né? Gabriel, Gabriel. Estou ciente de que eu sou, de que eu estou 100% neutro nessa situação. Está isento dessa situação? 100%, 100%. Está aí, gente, olha, o Gabriel, o Gabriel está sendo apresentado aqui. Eu não tenho uma tatuagem no corpo, não tenho um brinco, não falo em gíria. Usa droga? Não uso droga, bebo cachaça, mas não uso droga. E aí pode mostrar a reportagem para quem quiser, bem sim, que esse constrangimento que eu estou passando, porque isso hoje não era para mim passar, não. O que é que ele alega lá? Olha aí, gente, ó. Esse aqui é o Gabriel, ele está sendo conduzido aí, de acordo com as informações, ele foi apontado como suspeito de ter subtraído aí um aparelho celular, ter cometido um assalto. E aí, segundo as informações, a vítima teria aí perseguido o Gabriel com um veículo, né, um carro, e atingiu aí a perna dele. Ele teve aqui algumas escoriações também aqui na parte do braço. E agora ele está sendo apresentado aqui na delegacia pela guarnição da cidade de Alto Alegre do Maranhão. Ele disse que não é a pessoa que cometeu o assalto, ele está sendo colocado numa situação em que ele é inocente, ele disse que não tem nada a ver com isso, e que tudo será esclarecido quando ele conversar com o delegado amanhã, com essa situação aí que ele está sendo apontado. O aparelho celular até agora não apareceu, né, Gabriel? Rapaz, eu não estou sabendo, eu não estou sabendo, porque na mesma hora me levaram para o hospital, eu não estou sabendo, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Você tem o aparelho celular? Eu tenho o da minha mulher que a gente usa nós dois. Tem filho? Tenho quatro. Gabriel está nessa situação aí, todo enfaixado aqui, ele agora vai ficar à disposição do delegado plantonista.